Bem-vindo ao Wild Rift! Tem atualizações também menores que eles colocaram, então presta atenção, seu celular não é tão bom, fica no vídeo porque é interessante pra você, ok? Temos buffs e nerfs de campeão e isso é bastante interessante porque tem nerf de campeão aqui, metagame, isso vai influenciar muito na jogabilidade aí quando você entrar no dia 29. Temos mudança de item, não vou focar na mudança de item porque vocês já vão chegar, os itens já vão estar prontos, então vocês vão aprender com esses itens. Então não interessa pra vocês eles, beleza? E eu falei da dublagem, né? Vai estar totalmente em português, vai estar totalmente em BR, toda live tem gente perguntando isso. Ash vai estar em BR, Ash vai estar em português, tem dublagem. Então eu procurei um vídeo ou alguém falando sobre isso, que jogou aquele bootcamp que a própria Riot chamou alguns streamers pra jogar, tá? Ontem, isso aconteceu ontem e alguns streamers participaram e eu achei o vídeo do Feather, tá? Que também traz vídeos aí de Wild Rift para o YouTube e ele também é streamer e ele falou um pouco sobre a experiência dele. Lógico que ele não pode falar tudo, mas ele falou sobre a dublagem, então vamos lá conferir. Então aqui galera, estamos no canal do Feather, ele traz conteúdo também de Wild Rift e ele foi convidado pra esse bootcamp, né? Que foi fechado pra alguns streamers pra ter feedback, pra eles falarem o que eles querem, dar opinião sobre algumas coisas. Então algumas pessoas jogaram, só que isso tem que ficar a sete chaves, né? Mas ele deu meio que mais ou menos um spoiler por cima aqui sobre a dublagem. Então vamos tá vendo aqui, eu acho que é em 2 minutos e 14. E já comentou, a galera me marcou, a página LoL AdWords. Eu sei que nada dá pra ficar escondido de vocês, mas foi um bagulho muito top. E de fato eu loguei com a minha conta do LoL do PC, joguei ali e tal. Ping, um bagulho muito top. Eu não vou mostrar nada pra vocês porque é confidencial, mas eu posso trocar uma ideia assim e falar por alto. Eu joguei com 17 de ping, foi muito top. Tem muitas coisas dentro do jogo que tão top. A narração tá tudo em português, tudo dubladinho, tudo top. Então galera, ele fala aqui que ele jogou com 17 de ping. 17 de ping é muito bom e que tá tudo dublado e que está tudo em PT-BR. Eu joguei com 17 de ping, foi muito top. E ele jogou, né? Tem muitas coisas dentro do jogo que tão top. A narração tá tudo em português, tudo dubladinho, tudo top. E aí agora a gente tá na mesma posição que vocês disseram. Beleza, então tá confirmado sim. Vai tá totalmente em português, vai tá totalmente dublado. E também ali naquele texto de atualização da Riot do patch tá escrito que sim, tem todo o suporte a PT-BR, beleza? E voltando aqui pra página oficial da Riot, onde tá falando sobre a atualização 2.2, temos várias coisas aqui importantes. Então aqui eu vou resumir pra vocês, ok? Temos aqui o galho, o galho vai chegar dia 31 de março. Então aquela imagem lá que vazou que o galho chega dia 1º, tá certa de certa forma, né? Pelo menos essa primeira data, ok? As outras a gente não sabe ainda. Então aquele vazamento meio que acertou essa primeira data aqui. Porque eu acho que pra Ásia lá, eles tão um dia na nossa frente. Então no dia 31 que chegar pra nós, lá já é dia 1º, né? Então chega pra eles dia 1º, então aquele vazamento provavelmente é de lá. Então tá certo, ok? Galho vai chegar primeiro que o Ramos. É legal. O galho já é metagame no PC, pelo menos era. Não sei se tá ainda sendo, tá? Mas é um campeão muito bom. Então o galho chega aqui dia 21 às 21 horas. Novas funcionalidades. Temos aqui a seleção de lane. É, se a seleção de lane vai vir pro Brasil? Não vai vir pro Brasil, tá? É um teste na Europa e na Ásia. Eles vão fazer lá um teste primeiro, pra depois trazer pra cá. Então tá em teste lá primeiro. A gente vai jogar ainda first pick, tá? Quem pegar primeiro pegou. E por favor, respeitem o pick de quem pegar primeiro, ok? Eles falam aqui sobre a posição do lab, blá blá blá. Vamos continuar passando. Vai ter o aranjo. Já expliquei pra vocês que vai chegar o aranjo. Isso aqui não interessa pra gente. Uma coisa muito interessante que vai chegar a skin gloriosa da Jinx. Se você vai pegar, se você alcançar ouro em 10 partidas ou mais. Então você vai tá jogando ali na ranked e se você chegar em ouro ou em 10 partidas ou mais, você vai ganhar a skin da Jinx gloriosa aqui pra mim e a minha mãe. Essa skin é maravilhosa. Eu vou pegar ela com unhas e dentes. Eu vou chegar no ouro de qualquer forma pra pegar essa skin, beleza? Linda, maravilhosa. O passe que eu já expliquei pra vocês. Vai chegar aqui o Jax Rexplorador no passe, tá? O teste de suporte para 120 Hz. Então lembre-se, isso é um teste. Então eles falam aqui, ó. Estamos testando o nosso suporte para 120 Hz, que é o 120 FPS, em alguns positivos de ponta. Os positivos podem superaquecer ou ter problemas de desempenho. Então tenha cuidado. Vamos testar pra ver como é que vai tá. Se tiver 120 Hz, muito bom que eu vou jogar só 120 FPS. Novos idiomas. Acrescentamos oficialmente o suporte em português, brasileiro, espanhol, latino-americano e árabe. Então, lembra que eu falei pra vocês? Vai ter suporte a português, brasileiro e sim, vai tá dublado, né? Nosso amigo Feather falou que jogou e o game está dublado e está maravilhoso. Temos os itens aqui, né, que vai chegar também. Esse aqui eu explico pra vocês depois. As novas skins. Cork, Kord, Galho Galante, Draven, Draven, Fizz Doguinho, Galho Infernal, Amumu, Festa Surpresa, Jinx Gloriosa, Jax Rexplorador, Ari Colegial e Blitzcrank e Olaf Saqueador. Então todas as skins serão lançadas ao longo da atualização. São skins futuras da 2.0 e serão lançadas atualizações posteriores, beleza? Temos vários brindes aqui que vai ter também. Ícones, emotes, molduras, retornos, ornamentos, emblemas de Rift e etc. Temos dois eventos que vai ter. Que vai ser o colegial Wild Rift, né? Pra gente completar a jornada e pegar os conteúdos que a gente não pegou. E ajudar a gente a conseguir mais campeões, né? Porque a gente ficou pra trás. E temos também o Wild Rift agora, é BR, que eu expliquei ontem pra vocês. E eu vou tá deixando no vídeo final pra você ir lá assistir, tá? Que a gente já falou disso. E agora as mudanças sobre os campeões, vamos lá. Bom, falaram que o Alistar foi nerfado. O que que foi nerfado? A vida dele saiu de 650 pra 610. É a primeira habilidade dele. O raio do arremesso no ar saiu de 300 pra 275. O dano ficava em 60 e acabava em 240. Agora é 60 e vai... E no final é 210. Prejudicou o Alistar, que é o melhor suporte do jogo hoje? Pra mim, eu acho que não prejudicou. Deu uma equilibrada nele. Mas eu acho que ainda assim, ele vai ser o melhor suporte do game. E ainda vai continuar sendo o melhor suporte do game. A Mumu também tomou mais um nerf. A armadura dele de 40 pra 35. A Mumu também não tava sendo tão picada assim. Mas agora eu acho que vai ser menos picada ainda, né? A vida por nível saiu de 105, vai pra 95. A segunda habilidade dele, o multiplicador, era 1% a cada 100 de PDH. Agora é 0,75. A ult dele também, o tempo de recarga era 185, 70. É 110, 95, 80. Então, isso foi um nerf, ok? Kork também, que eu não vejo muito Kork no diamante nem no esmeralda. Pelo menos nas minhas lives eu não vejo. Quando eu jogo, né? Então, o kit do Kork aqui tava removendo uma mecânica um pouco intuitiva. O que que aconteceu? Bom, a passiva dele, munição Hextech. Os ataques do Kork deixam de converter vampirismo físico em vampirismo mágico. E agora funcionam normalmente. Então, eu acho que foi mais um ajuste. Darius, mano. Darius que sofreu um buff na última atualização. E tá sendo muito picado. Porque com esse buff ele ficou meio que muito forte. Então, tá entrando no meta. Então, agora o que que aconteceu? A guilhotina de Noxus, que é a ult dele. O Darius não pode mais ser interrompido durante o tempo de conjuração. Então, pra mim, isso não foi um buff. Mesmo na imagem falando que é um buff. Pra mim, é apenas um ajuste, tá? Ele não pode ser interrompido ali no tempo de conjuração. Isso vai fazer com que ele, a ult seja mais certeira e ele não pare. Então, pra mim, é um ajuste. Doutor Mundo, tá? O cutelo dele, que é a primeira habilidade. Começava em 320 e acabava em 500. Agora vai 290 a 500. E temos a terceira habilidade dele, que é o masoquismo. O tempo de recarga era 6. E aí, acabava em 3. Agora é 6 e acaba em 5. Então, isso aqui é nerf, tá, galera? Aqui nerfou aqui no meio, ó. 380, 440. Aqui sai 360, 430, tá? Temos o Jin também, que ninguém usa o Jin mais. Porque o Jin já sofreu vários nerfs. E aqui, a audiência cativa dele, que é aquela plantinha. Agora causa 65% de dano a não campeões. Bom, ninguém usa o Jin mesmo, mano. Jin saiu do meta faz tempo. Oriana, cara. Oriana, que é metagame no mid, tá? Um dos melhores mids que tem aí no Wild Rift. A vida dela base agora sai de 570 para 530. E a primeira habilidade dela, o tempo de recarga era 6 e terminava em 3 segundos. Agora começa em 7,5 e termina em 3. Então, foi um nerf, tá? Multiplicador de PDH agora é 4, tá? Era 5. O dano base era 60, 180. No final, agora começa com 50, 170. Então, um nerf na Oriana. Comando proteger, o dano base era 60. Acabava em 180. Agora é 50 e acaba em 170. Então, eu acho que foi um bom equilíbrio. Oriana tava bem apelona no mid, tá? É metagame aí no Wild Rift. Então, isso aqui dá um ajuste nela. Pantam! Pantam, galera. Eu já falo pra vocês aqui, não peguem Pantam. Não comprem Pantam. Porque eles acabaram com o Pantam aqui no Wild Rift. Bom, na minha visão, tá? O Pantam já tava mais ou menos ali. Não tava tão ruim, mas também não tava tão bom. Eu achava que ele precisava de um buff. Mas aqui eles nerfaram o Pantam. Nerfaram feio, tá? Eles colocaram os aspectos da guerra na mesma linha da sua versão do LoL de PC. A lança meteórica dele, que é a primeira habilidade. A determinação mortal aprimorada. Aprimorada é o quê? Com um buff, tá? Deixa de causar lentidão. Então, ela não causa lentidão. Parou de dar lentidão. Então, isso é um nerf. Eu achei meio zoado. O Escudo Cometa, que é o escudo que dá o stun, tá? É uma correção de bug. Agora, redefine ataques corretamente. O ataque fortalecido não podem ser interrompidos. Legal, achei bacana. Egide Impetuosa, né? Que é o escudo dele, né? Que bloqueia tudo. Mas, peraí. Agora, eu acho que não bloqueia tudo. Por quê? Não bloqueia mais os disparos da torre, galera. Então, a determinação mortal 3 aprimorada deixa de ter duração estendida. Também não vai ter aquela duração de 2 segundos e meio. E a determinação mortal 3 aprimorada agora recebe 60% de velocidade de movimento por 1,5 segundo ao golpear com o escudo. Então, meio que eles trocaram uma coisa por outra e acabaram com o campeão, ok? A ult constelação cadente, a lança que aterriza após antes do Pantheon, agora causa 50% de lentidão por 2 segundos e aplica o dano da lança meteórica em uma pequena área. Bom, é um ajuste misturado com o nerf. Mas, eu acho que o Pantheon agora não fica mais viável de pegar ele, tá? Na minha visão. Apesar que não mexeram muito em dano aqui nem nada, mas eu acho que essas paradas aqui vai deixar o campeão meio zoado. E agora temos o Timo, né? O Timo, que pra mim precisa de buff. Eles só deram um ajuste aqui na camuflagem dele, é 0,8 segundos, agora é 1 segundo. Porque no top ranked, nos ranked mais altos, né? No high elo a galera usa bem, mas nos elos baixos não. Então, eles deram essa mudança. Aqui tem umas alterações de mecânica de jogo nos novos itens. Isso aqui eu não vou falar pra vocês, tá? Que são mudanças de todos os novos itens que vão chegar e blá, blá, blá. Mas vocês já vão chegar com os itens assim, então não precisa a gente dar foco nisso. Bom, outra coisa pros ADCs também, tá? A velocidade de ataque foi modificada. Eles mudaram aqui isso, tá? E agora o efeito de velocidade de ataque na animação caiu de 100% pra 50%. Então a gente vai ficar mais lento. E o tempo de animação, igual o tempo de animação base, que era 1 mais velocidade de ataque. Agora passa a ser tempo de animação base mais 1 velocidade de ataque vezes 50%. Então teve esse ajuste aí na animação dos atiradores, né? Quando você fica fazendo muito item ali de speed, você ficava muito rápido. Então agora eles deram uma ajustada nisso. Peitiço de invocador não importa muito pra gente, tá? Comunicação social importa mais, porque isso aqui eu vou falar em outro vídeo, tá? Comunicação social a gente vai ter novos pings, como o inimigo sumiu aqui, o inimigo tem visão aqui, defender. E isso aqui é bastante interessante, tá? Controle de configuração vai ter dois modos novos, que é o desempenho, que ele prioriza ali a taxa de quadros, tá? Se o seu celular não for tão bom, ele vai priorizar a taxa de quadros e não os gráficos. E temos aqui o modo gráfico, que vai priorizar os gráficos e não a qualidade gráfica, beleza? E aqui como eu falei pra vocês, se o seu celular não roda tão bem a 60fps, fica oscilando, você tem uma nova opção de 40fps, tá? Que pode ficar mais cravadinho ali e melhor. Lembrando, quanto mais fps, melhor. E temos também a opção de 90fps e também a 120fps beta. Então a 90fps é mais certeza, que já chegou mais aprimorada, e a 120fps é beta, ok? E o modo 120Hz está disponível para a Samsung, aqui eles falam os celulares que estão disponíveis, são tudo celular high-end, né? São celulares top, incluindo aqui também o ROG Phone, que é o celular que eu jogo. Mas se você tiver alguns desses celulares aqui, você pode estar jogando a 120Hz, 120fps, ou se a sua tela tiver essa opção, eu creio que também dá pra você jogar. Ajustes de zona morte, eu já expliquei pra vocês no outro vídeo, tá? O tutorial para novos jogadores também foi mexido um pouco. Eles elevaram a altura da câmera do jogo em alguns dispositivos. Tablet, é, vai deixar o tablet roubado, tá? Aí compliquem, Riot, compliquem. Aí começa a briga de tablet, que jogar no tablet é melhor do que jogar no celular. Porque no celular, eu já vi que é modificado, tá? No tablet é bem melhor jogar, porque a visão fica grandona assim, ó. E no celular a gente tem uma visão lateral. No tablet, além de ter uma visão lateral boa, a gente tem uma visão alta, né? De altura muito boa, cara. Horizontal muito boa, tá? Isso acaba migrando aí os caras do celular pro tablet. E toma cuidado, pode causar muita desvantagem nisso, hein, Riot? Isso aí é complicado, hein? E aqui eles adicionaram vários efeitos visuais, galera. Que pra vocês não vai fazer diferença nenhuma, porque vocês vão chegar no jogo e já vai ter tudo isso. Então pra vocês vão estar normal. Mas pra mim que tá jogando seis meses, isso aqui não tinha nada. Então pra mim vai fazer diferença, mas pra vocês não vai fazer diferença nenhuma. E a rotação gratuita de campeões, primeiro de abril vai ter Diana, Eze, Gragas... A rotação gratuita, pra quem não sabe, você pode jogar com o campeão gratuitamente sem comprar ele, tá? Então você vai poder jogar com a Diana, Eze, Gragas, Leona, Lulu, Miss Fortune, Olaf, Oriana, Pantheon e Trindamere. Ao 8 de abril, a 14 de abril... Do dia 1 de abril a 7 de abril, esse que eu falei, tá? Desculpa. E dia 8 de abril a 14 de abril, você joga com a Aria, Mumu, Darius, Kenny, Leicina, Miss, Sona, Tristana, Vene e Aço. Bom, galera, hoje tem live às 20 horas aqui no canal. A gente vai cobrir esse evento que eles vão fazer aí. A Plubisher lá vai conversar com uma streamer, que eu nem sei quem é. Mas ela vai conversar sobre as expectativas do Law, o que ela vai achar e etc, blá, blá, blá. E quem sabe a gente não fica sabendo o horário. Lembrando que o Yoda talvez falou sobre o horário, acho que ele falou que era 9 horas. Mas a gente não sabe realmente, tá? Ele meio que vazou, mas realmente a gente não sabe. Então vamos assistir essa live e cola aqui no canal às 20 horas, que vai ter live. Todo dia tem live aqui no canal. Então se você não for inscrito, se inscreve, deixe seu like, deixe seu comentário. Porque no demais era isso que eu tinha pra trazer pra vocês. Então eu vou ficando por aqui. Valeu, fui!